A Polícia Federal identificou uma organização criminosa suspeita de fraudar 64 milhões de reais em licitações no sul do Pará. A Operação Magda Dolom foi realizada para conter uma organização criminosa suspeita de fraudar licitações na Secretaria de Estado de Transportes do Pará. Além disso, o grupo é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A ação contou com interceptações telefônicas e quebra de sigilo bancário. Segundo a Polícia Federal, os criminosos usavam empresas de fachada para fraudar licitações destinadas a obras públicas nos municípios de Conceição do Araguaia e Santa Maria de Barreiras, no sul do estado. Os reais administradores das empresas mantinham contato com servidores públicos municipais e estaduais que recebiam vantagens indevidas para beneficiar as pessoas que fazem parte do esquema. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em 21 endereços e a prisão preventiva de três responsáveis pela gestão das empresas e um servidor público municipal. De 2010 a 2019, o grupo já se apropriou de mais de 64 milhões de reais entre recursos públicos federais, estaduais e municipais.